Olá meninos, olá meninas, vamos ver o próximo vídeo? Fui! Ali é uma vida louca pra caralho Fui! O que é que você é louco? Tem canal? Eu tenho Ei, eu tenho Lima CTBA Vai aparecer lá Ah, legal Falou Foi no eterno inscrito Chupa Salve, salve a você campeão Nem perguntei teu nome É nóis Humildade é isso, velho Chegar e colar do lado, velho Desculpa aí Eira E aí E aí E aí E aí E aí